No vídeo passado, se você não acompanhou, essa Kombi foi arrancada toda a carroceria. Sim, olha a minha cara de desespero, mas a gente confia em quem a gente está fazendo. Se você perdeu os vídeos anteriores, acompanha, porque a gente está reformando essa Kombi, fazendo uma Kombi Safari artesanal. Está sendo feita aqui em Palhoça e, depois de cortar a Kombi, ela precisa ter uma estrutura. E começamos assim. Começando mais um vídeo nesse canal. Pois é, no vídeo anterior vocês viram que não teve jeito. A Kombi já era, já foi embora. O que restou foi só a cabine dela. E nesse vídeo, agora, é onde ela começa a tomar forma. Onde ela começa realmente a dar uma forma de casa nova para a gente. E eu já estou com um sorriso de orelha a orelha aqui. E vou mostrar para vocês. Estou aqui na garagem do Estevam. Dá uma olhada. O Dudu está ali, só fazendo os cortes. Fazendo todo o rolê ali que precisa ser feito. E olha aqui. Vocês viram que no vídeo passado, o Dudu... No vídeo passado foi cortado e agora já está até ganhando forma. Vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês tudo, como que funciona aqui. Mas, ó. Aqui foi dado os acabamentos finais. Aqui ficou cortado no grosso, né? E agora já está tudo cortadinho, bonitinho. E... Dá uma olhada. Vou entrar aqui para vocês verem como fica. Ó. A base dela já está pronta. Aqui a gente já tem o tamanho das extremidades dela, de como que ela vai ficar. Vou mostrar para vocês. Vou falar quanto que ela larga para cada lado. Vou te falar quanto que ela larga para trás. E como que vai ficar. Bora lá. Vejam que a cabine está lá. E aqui, ó. Você já começa a observar que tem uma saída aqui. Então, a gente aumenta aqui, ó. 20 centímetros. Isso daqui dá 20 centímetros. Daqui, aqui. 20 centímetros. Então, fica para fora 20 centímetros. E lá mais 20 centímetros também. Beleza? Vem tudinho aqui. Sempre 20 centímetros para fora, tá? Então, por isso que aqui, ó. Está do lado de fora. Aqui, o que que é a larga? Daqui, que é o final da Kombi. Até aqui, ó. 50 centímetros. Que ela aumenta, né? A traseira. Então, aumenta 50 centímetros para trás. A Kombi aqui, ó. Vai fazer isso daqui, então, ó. Aqui. Chega aqui em cima. Vai fazer o balãozinho da Kombi, né? Aqui. Então, aqui a gente já tem as extremidades. Não foi feita a parte de cima. Quando fizer a parte de cima, eu vou mostrar para vocês. E vocês vão ver a altura que ela vai ficar. Mas, por enquanto, de largura para os lados e comprimento dela, aumentou 50 centímetros aqui. Por isso que a gente ganha muito espaço quando a gente falou para vocês que a gente ia construir uma Kombi safari artesanal. O intuito é da gente ter mais espaço, ter mais conforto. Por isso que ela a larga para a lateral. Quem quiser pode dormir de lateral. Uma coisa que numa Kombi normal é praticamente impossível. Sei lá, não sei como seja uma pessoa com menos de 1,40. E desse jeito, se eu quiser, eu posso dormir de lateral ou de comprido. E também aqui para trás a gente ganha muito mais espaço. Porque a gente pode fazer uma sala aqui em cima. Pode fazer uma outra cama aqui em cima. Várias coisas. E isso daqui fica sendo a tampa do motor. Então, imagina que aqui tem uma tampa de motor que vai abrir. E a gente vai ter acesso a todo o motor aqui. Tudo originalzinho, bonitinho. Nada modificado. O motor vai ficar no exato lugar dele aqui. Não vamos mexer no tanque de combustível. O Kombi Blue, que também fez uma Kombi Safari artesanal. Ele mexeu no tanque de combustível. Tirou aqui, né? E aí faz uma base aqui. Subindo só aqui. É bom porque ganha um espaço aqui. A gente optou por não mexer nisso. Ele vai continuar aqui. Aí ele tirou o tanque e passou para cá. A gente vai manter o tanque ali. Porque eu preciso desse espaço aqui para mim. E aí você pode estar se perguntando. Que parte que é essa daqui? Isso daqui vai ser uma parte lateral. Que eu vou ter uma porta aqui que eu consigo acessar. E pegar tudo que eu quiser. Então, imagina. Isso daqui é como se fosse uma tulha que eu vou ter. Ela vai ficar tampadinha. E eu vou ter acesso a uma tulha aqui. Para poder pegar. Tanto desse lado. Quanto desse lado aqui também. Eu vou ter todo esse acesso aqui, ó. Coisas guardadas que eu posso pegar. E aí você pode estar se perguntando. Quanto que fica, se eu falo que dá para dormir aqui. Quanto que fica de largura. Eu vou mostrar para vocês. Estou com uma trena aqui. E vou colocar ali. E vou mostrar para vocês. Extremidades. Está vendo? Dois. Dois metros e dois. Então, de lá aqui. Fica com dois metros e dois. A parte externa, né? A parte interna. Fica mais ou menos com 1,96. A parte interna. Tira um pouquinho de um lado. Um pouquinho do outro, né? Porque esse metalom aqui. Ele é de 30. 30 milímetros. Que dá 3 centímetros, né? Tira três de um lado e três do outro. A gente fica com 1,96 interno. E aí, toda a base foi feita com esse tipo de metalom. Que ele é de 30 milímetros aqui. E 40 milímetros aqui. Que é 3 centímetros e 4 centímetros. Toda a base foi feita com esse metalom, ó. Veja que ele é bem mais grosso. E a chapa dele é uma chapa 16. Que é isso aqui, ó. A grossura dele. Está vendo? É bem grosso. Bem firme mesmo. Esse daqui está quadrado. Que é 30 por 30. Por que esse daqui está quadrado? Porque esse daqui é o que vai subir a parede aqui. Esse é o que sobe a parede. E ele vai ser usado 30 por 30. E a base foi 30 por 40. Show. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mais ou menos aqui, ó, e a cama aqui, ela vai ter 1,40 1,40 de tamanho, uma cama de casal padrão, confortável pra gente não precisar ficar montando nada sucesso boas partes já estão terminadas, aqui por exemplo onde vai ser a nossa tampa do motor a gente aumentou o tamanho da tampa do motor era pequenininha andava aqui mais ou menos, então a gente aumentou pra cá e aí o mecânico vai ter mais acesso pra conseguir acessar o motor aqui, ó, onde vai ser a nossa túnel tá vendo? e a nossa cama que vai ser aqui meu Deus do céu tô caindo aqui é onde vai ser a nossa cama ficou com 1,40 aqui, ó, de comprimento ou seja, cabe um colchão perfeito aqui de casal e 80 centímetros de altura espero que vocês estejam gostando dessa reforma que a gente tá fazendo e no próximo vídeo eu vou conseguir mostrar um pouquinho mais detalhes dessa combinha safári que já foi feita aqui pelo Estevam e dá uma olhada como que ela ficou charmosa é isso aí no próximo vídeo não perca se inscreva e curta esse vídeo pra você continuar acompanhando essa saga e aí tchau 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 tchau